Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir A mão de Jesus pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir A mão de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo um rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz Ao lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo um rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz Ao lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus matou Minha sorte Sou milagre Estou aqui Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que pudesse impedir A mão de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo um rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz Ao lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus lutou Minha sorte Sou milagre Estou aqui Usa-me Sou o teu milagre Usa-me Eu quero te servir Usa-me Usa-me Eu sou Sou a tua imagem Usa-me Oh filho de David Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Foi Across tof Eu sou Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sua milagre Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui